Estou aqui com ela, a professora Michele Redon, maravilhosa, com seu cabelo azul, né? Ah, sempre. Sempre encanta a todos aqui no estúdio, eu tenho certeza, em casa também. E aí, professora Michele, pode comentar um pouco, né? De forma geral aí sobre a prova, inclusive essa polêmica que surgiu agora sobre essa questão, né? Pois é, essa polêmica que surgiu na questão envolvendo análise culminatória, certo? Sobre os times lá para a criação do painel, a resolução não tem um item. Ou seja, resolução ela tem, só não tem um item lá para você marcar. Então, eu acho que vai ser bastante conturbado, provavelmente vai ter anulação dessa questão. E quem está acompanhando aí o Enem Action já vai estar com todas as decisões aí, tudo que é para você saber que é o gabarito praticamente oficial para vocês. Em relação à prova no geral, professora, tivemos surpresas, como vem acontecendo com as outras provas, a prova de matemática foi aí tranquila, foram as temáticas que acabam sempre caindo? Eu achei a prova um pouquinho cansativa e não fugiu muito do tema de como é que o Enem cobra a prova de matemática. Tem muito assunto do ensino fundamental, falou sobre sistema binário, falou sobre escala, falou sobre função do primeiro, do segundo grau, certo? Então, eu quero que vocês percebam que a prova teve um trabalho maior, uma dificuldade na interpretação. Por exemplo, essa questão de análise culminatória derrubou muito o candidato, e eu tenho certeza que alguns ficaram perdendo muito tempo nessa questão. Às vezes o aluno, ele não tem aquela perspicácia de deixar a questão quietinha e passar para outra, aí com isso perde muito tempo. Então, o tempo é muito relevante na prova do Enem. Nossa, e essa questão que não tem resolução, né, professora, deve ter atrapalhado um pouquinho, a galera quebrando a cabeça para entrar, né? Mexe o psicológico, mexe o psicológico. Você fala assim, meu Deus, eu fiz isso, o meu professor me ensinou, e não tem essa alternativa, aí entra o pânico, fala pronto. Mas, olha, fica tranquilo que realmente essa questão, ela está, vamos dizer, sinistra. Sinistra. Vamos acompanhar os próximos capítulos, né? Com certeza, vai estar saindo aí os rumores. E vamos lá com correção, né, professora? Pode se encaminhar ali para a nossa louca. Pronto, vamos lá, então. Prova de matemática é isso, né, gente? Muito cálculo, muita... Ai, muita... Deve alguma coisa aqui? Não. Então, muito cálculo, muitas questões aí complicadas, né, que demandam tempo aí de raciocínio. Então, já já a professora Michelle vai começar, vai comentar aqui, resolver algumas questões. E como matemática é essa disciplina que exige um pouco mais do estudante, a gente vai ter aqui também já já outro professor de matemática, né, o professor Matheus Jucá. Então, teremos a professora Michelle agora, e logo depois o professor Matheus Jucá, para resolver mais questões também, tá? Então, fica aí, não sai. E, claro, manda o seu comentário para a gente, manda aí a sua interação, diz para a gente o que você achou dessa questão aí, né, que não tinha resolução. Como é que foi, né? Como é que você lidou com isso lá na hora da prova? É importante a gente ter jogo de cintura também, né, ou se defrontar aí com uma situação como essa. Conta para a gente aí o que você fez. Você quebrou a cabeça para responder? Você foi daquele tipo que, ah, não, vamos logo para a próxima, né, para dar encaminhamento à prova. Conta para a gente. E, claro, não esquece de baixar o nosso gabarito extra-oficial, que vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Eu nunca aponto para o canto certo, gente, mas ele está aí na tela, o nosso gabarito extra-oficial, para você conferir como é que você foi aí, em termos gerais, na prova, tá? Professora Michelle já está lá com a Andréia. E aí, meninas, bora lá resolver? Vamos lá. Bora nós, galera. Mas antes, a professora disse que a gente ia fazer uma dança, que ela ia me ensinar. Ah, é verdade. É verdade, promessa é dívida, a gente tem que pagar a promessa. Então vamos nessa? Sim, aí, vamos lá. Vamos lá, gente. O pessoal às vezes fala que eu pareço um pouco com a Solange Almeida. Eu não vejo essa... A Vião de Forró, volume 3, hein, é o melhor de todos. Então vamos lá comigo, olha. Quem me vê dançando assim, Mão pra frente, gira, gira, eu vou limpando você da minha vida. Eu vou limpando você da minha vida. Sensacional. Ai, meu Deus, é limpando. É limpando o quê? Limpando as energias negativas, limpando as dificuldades da prova, limpando a boa aprovação. A professora vai limpar tudo aqui com vocês. É verdade, vamos clarear as suas ideias, gente. Vamos clarear tudo e tudo vai ficar perfeito. Não se estressem. A gente tem que começar agora. Respira fundo e sacode a poeira que tudo vai dar certo daqui pra frente. Vamos lá? E se você tá com Enem Action, não é não, professora? Com certeza. Enem Action, gente, gratuito. Você pode indicar pros seus amigos que ainda não conseguiu, não conhecia. Gente, coloca agora em todos os seus grupos. Fala, comentem, compartilhem, interajam aqui com a gente. Com certeza. Mande sua dúvida, a professora vai resolver algumas questões aqui. Se você tiver alguma dúvida, você manda pra gente que a gente responde, né, professora? Com certeza. Mandou, eu faço. Bora lá? Olha só, vamos de questão. Qual é que você vai responder primeiro? Só cento e? Só cento e três? Ou não? Não. Na prova rosa é a cento e quarenta e dois. E na prova azul é a cento e quarenta e um. Eita, cadê, menina? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cento e quarenta e dois, né, professora? Cento e quarenta e dois na rosa. Isso. Na azul é a cento e quarenta e um. Na cinza é a cento e sessenta e na amarela é a cento e setenta e seis, professora. Então vamos de resolução. Então vamos de resolução, com certeza. Gente, essa questão é uma questão bem simples. É literalmente ler e escrever matematicamente, envolvendo a expressão algébrica, certo? Olha como tá a questão cento e quarenta e dois na prova rosa. Aplicativos que gerenciam serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado, considerando um valor pago pela hospedagem, um preço por diária acrescido de uma taxa fixa de limpeza e uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias. Nessa situação, o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias pode ser obtido pela expressão. Então primeiro ele já falou que vão ser N diárias. E aí a gente volta para o enunciado da questão quando ele diz assim, o preço P a ser pago pela diária D, então se são N diárias vai ser N vezes o valor da diária, mais um valor fixo. Esse valor fixo, ele falou que é uma taxa fixa de limpeza que nós chamamos de L, mais uma taxa e essa aqui é uma taxa de serviço. Aí ele está te dando que essa taxa de serviço é uma porcentagem, olha lá, a taxa de serviço é um valor percentual do valor pago total das diárias, pelo valor total das diárias. Esse N vezes D, gente, é o valor total das diárias. E isso quer dizer o que, professora? Que como eu quero o taxa de serviço, vai ser a porcentagem, então vai ficar N vezes D, mais L, mais a porcentagem, que é S, desse total das diárias, que é N e D. E você vai procurar qual é a alternativa que está falando sobre isso. Lá na prova rosa é a letra A de A aprovado. Beleza? Sensacional, professora. Essa aqui estava tranquila, era só um ler mais devagar. Bem tranquila. É aquela questão que a gente fala, gente, é aquela fácil. Então é para você criar forças e falar assim, não, essa aqui eu não podia errar. Ela estava bem tranquilinha, era só colocar os valores, ler na forma de português, escrevendo na forma matemática. Beleza, galera? Então vamos para a próxima? Vamos ver se aqui. Vamos de mais uma, vamos de mais uma. Qual é que você vai resolver agora, professora? Vai ser a questão 164 da prova rosa, que é a 153 da prova azul. Vamos lá? E na prova amarela ela é a 163, na prova cinza é a 178, pessoal. Olha que coisa linda, gente. Uma coisa que todos os anos eu falo, gente, regra de três, razão, proporção, são questões certas de prova. E olha lá que essa questão está falando sobre esse assunto. Regra de três, razão, proporção. Olha que é a questão 164 da prova rosa. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Lichentem. Eu não consigo. Eu falei que era sopa de letrinhas quando eu me enrolo. Mas o castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi construído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 38,4 comprimento. Então, o comprimento real dessa ponte é de 38,4 metros de comprimento. E ele está te dando também que a largura, a largura dessa ponte, ela é de 1,68 metros. O artesão que trabalhou para o parque e produziu essa réplica do castelo, ele utilizou uma escala. Olha o que ele está perguntando. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram respectivamente. Grifa aí. Respectivamente quer dizer nessa ordem. Então, primeiro ele está te dando o valor do comprimento na réplica e depois a largura na réplica. Então, ele está falando que na réplica, esse comprimento vale 160 centímetros. E na largura, esse, a largura vale 7 centímetros. Pergunta-se a escala utilizada para fazer a réplica. Qual é a fórmula da escala? A escala é o tamanho, hein? Miniatura sobre o tamanho real. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter aqui? Sistema de medidas. Você não pode dividir metro com centímetros. Então, eu tenho que transformar tudo para a mesma medida. E lembre-se, a escala é admissional. Isso quer dizer que aqui, se eu pegar, eu poderia pegar qualquer um dos dois. Eu não precisava ter pego os dois. E eu, que sou um garoto, uma garota esperta, vou pegar quem? Que tiver o menor valor, gente. Para fazer a conta mais rápido e mais rágil na prova. Então, a gente vai colocar 7 centímetros, dividido por 1,68 metros. Aí, a gente vai lembrar. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para transformar metro para centímetro, eu multiplico por 10 uma, multiplico por 10 duas vezes. Então, essa vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, ficou 7 centímetros, dividido por 168 centímetros. Simplificando por 7 em cima e 7 embaixo, vai ficar 1 sobre 24. Olha que coisa linda, gente. 1 sobre 24, que é a alternativa correta. Letra C de convocado. C de Cristo, gente. Olha que coisa boa. C de curso gratuito, é somente Enem Action. Meu Deus do céu. Gente do céu. Não é verdade? Eu também acho. Melhor mais chão. Ah, então, vamos para a próxima. Vamos lá, gente. Não deixa a peteca cair. Ânimo, galera. Vamos lá. Ah, questão agora, 144 na prova rosa e na prova azul é 176. Você me ajuda aí com a prova amarela e a cinza? Na prova amarela, ela é a 136 e na prova cinza, ela é a 150, galera. Ô, coisa linda. Então, vamos lá, gente. Página... Página não, desculpa. Questão 144. Vamos começar, então, com a prova rosa. Olha o que ele está falando. Sistema de numeração. É um assunto que a gente sempre fala e os alunos... Ai, professor, isso não cai? Cai e cai bastante. E teve muita questão sobre esse assunto de nível fundamental, galera. Além desse sistema de numeração romano, caiu também o binário. Se liga? Olha aí que coisa linda esse. O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e volumes de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica, de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas sete letras do alfabeto. Vocês estão percebendo que o Enem, ele colocou tudo ali pra você. Ele te colocou todas as regrinhas, quem são os quatro elementos fundamentais. O 1, que vale 1. O 10, que vale X. O C, que é 100. O M, que é 1000. Então, olha lá. Ele ainda até diz. Se o valor menor estiver a... Olha aí, ó. As regras para escrever o número romano são... Não existe um número zero. Os elementos fundamentais podem ser repetidos três vezes. E ele quer que você traduza qual é este valor aqui. M, C, D, L, X, 1, X. Esse M, nós já sabemos que é 1000. Mais C, D. Você está percebendo que o C vale 100 e o D é 500. Quando o menor está à esquerda é porque você está subtraindo. Então, aqui eu estou pegando 500 menos 100. Isso quer dizer que eu vou ter 400. Agora, presta atenção aqui nesses dois. Você está vendo que o L é 50. O X é 10. Quando o menor está à direita, eu vou somar. Então, aqui eu estou tendo 50 mais 10. Então, aqui eu tenho 60. E agora, você vai perceber que aqui o 1 com o 10. Se o 1 está à esquerda é porque eu estou subtraindo. 10 menos 1 vai dar 9. Então, aqui eu tenho 1.469. Então, ele quer que eu pegue o ano 2050 menos 1.469. Eu vou fazer bem passo a passo aqui para você, tá bom? Para ficar mais fácil. Aqui você vai perceber que vai ser 581 a subtração. Letra D de docim, docim, docim. Olha que coisa linda. Então, era só encontrar o ano que estava em romano para decimal e depois fazer a subtração. Gostaram dessa? Então, vamos para a última? Boa. Muito boa. Essa questão é mais da hora. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu acho que não acertar essa questão não. Eu sou péssima com o número romano. Pelo amor de Deus. Isso, quem gosta de jogar aquele joguinho que é cruzadinha. Vocês já viram? Sim, sim. Cruzada. Sempre aparece a letra D, a letra L. Gente, é uma coisa para vocês sempre estarem buscando. E a gente pensa, não, o número romano não cai. Não vai cair. Está aí, galera. Olha aí, está vendo? Se ligue. E essa ainda caiu do sistema binário também. Então, vamos agora para a última. O que vocês acham? A última da minha, porque ainda vai ter o outro professor aqui com vocês também, gente. Ainda vai ter muita matemática. Ainda vai ter muito. Vocês vão se deliciar, gente. Olha que coisa massa. Vamos agora para a questão 147 da prova rosa, que na azul é a 179. Me ajuda aí, qual é? Na amarela é a 139 e na cinza é a 153. Perfeito. E ela é uma questão de análise combinatória. Não aquela lá toda doidinha, não. Não a sinistra. É a outra. Olha aí. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecidos diferentes e cinco tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição seis tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes tem isso. É as fantasias com materiais diferentes. Que podem ser produzidas é representado pela expressão de. Então, quer dizer que para você resolver questões de análise combinatória, incorpore o personagem. Imagina que é você que vai construir essa fantasia. Então, imagina que tem seis tipos de tecido na tua frente. Você pega o vermelho e pega o azul. Beleza? Show de bola. Agora, eu tenho 15 pedras. Eu vou escolher cinco. Peguei cinco. Quando eu separar isso numa sacola, não importa quem eu colocar primeiro. Primeiro, aquelas peças, as cinco pedras ornamentais que eu escolhi e os dois tecidos que eu escolhi, ele não vai alterar a fantasia. Vai ser uma fantasia que vai ter esses materiais. Então, eu posso trocar eles de lugar que vai continuar sendo uma fantasia com esses materiais. Então, a ordem não importa. E se a ordem não importa, é combinação. Então, aqui a gente ia fazer combinação de seis tecidos, escolhendo dois. Mas preste atenção. Para eu fazer a fantasia, não é para eu escolher tecido ou pedra. Ao contrário, é para eu escolher o tecido e as pedras ornamentais. E o E na análise combinatória e na probabilidade significa o quê? Vezes a combinação de quinze, escolhendo cinco. Então, vai ficar seis fatorial sobre dois fatorial. Seis menos dois fatorial. Quinze fatorial sobre cinco fatorial. Quinze menos cinco fatorial. Preste atenção. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui eu posso falar que é seis fatorial sobre quatro fatorial, dois fatorial, vezes quinze fatorial sobre dez fatorial, cinco fatorial. Olha que coisa linda. Ele nem queria que você fizesse a conta. Ele só queria que você achasse a alternativa que representaria o valor dessa conta. Alternativa correta de? Ah, de aprovado. E o aluno do Enem Excel está aprovadíssimo, gente. Olha que coisa massa. É verdade. Você vai ser aprovado. Já está escrito. Está escrito nas estrelas. Está escrito em tudo que é canto. Gente, já está certo. E olha, se você conhece alguém que é do segundo ano, próximo ano, vai tentar o Enem, não esqueça de nos indicar, gente. Grátis. É grátis. Na faixa 0800. Material de primeira, professores, shows. E aqui, se você quiser, manda sua dúvida. Olha só. Comenta que a gente está aqui. Estamos aqui, galera. Como a professora falou lindamente, tudo gratuito. Indica para todo mundo. Indica para o seu amigo do segundo ano, do primeiro. Do nono também. Vai indicando, galera. Deixa esses meninos estudar. Dá o Enem Action para todo mundo. E segue, às vezes, lá no nosso Instagram, professora. Rola da eu e a Carla, pobrezinha. Nós duas. Passando vergonha, dançando TikTok. Rola também lá no arroba Enem Action no Instagram. Ah, e vocês têm que curtir, gente. Têm que curtir, compartilhar. E a professora está tendo sorteio. Meu Deus, eu não sabia. Eu pensei que tinha já acabado o sorteio. Não. Está tendo sorteio. Então, quer dizer que quem quiser ainda pode conseguir. Com certeza. Se você está assistindo agora, nesse exato segundo, e quer participar do nosso sorteio, é simples. Você tem Twitter? Não. Eu tenho Instagram. Eu tenho Facebook. Ah, mas vai ter que fazer o Twitter, professora. Vamos criar aqui o Twitter da professora ao vivo. Não, a gente não vai criar o Twitter da professora ao vivo, não. Porém, quando ela chegar em casa... Não, mentira. Assim que ela sair dela, ela vai criar o Twitter dela para participar do nosso sorteio. Você pode criar a professora ou mochila, caderninhos, canetas. Ah, eu não acredito. Agora eu vou fazer meu Twitter. Eu não tinha motivo, mas agora eu tenho. Ai, gente. Tudo que eu queria. Então, se você que está nos assistindo agora quer participar do nosso sorteio, entra lá no Twitter, arroba a NEM Action, comenta alguma coisa no Twitter, a gente pode falar qualquer coisa, professora. Você bota aí, ah, André e a Carla são maravilhosas. Essa produção arrasou. Os professores são incríveis. Aí é só marcar a NEM Action e colocar a hashtag Correão do E.A. E aí você consegue ganhar o seu presente. Pronto, jogo. Adorei. É bom demais. Professora, e agora, para finalizar, dê um recadinho para o aluno que estudou tanto, que fez essa prova no segundo dia, que está meio tenso ainda, que às vezes você fica, né? Dê um recadinho para eles. Queridos alunos, seguinte. Vocês lavaram a sua alma. Fizeram tudo certo. Então, eu quero que você, hoje, descanse, relaxe. Aproveita amanhã. Vai olhar o céu bem claro. Porque agora vocês estão podendo sair de casa. Vocês estão sendo aqueles walking deads, que estão tendo vida agora. Então, olha, preparem-se que essa semana vai ser de descanso. Mas, quem ainda for fazer outros vestibulares tradicionais, não é não? Essa matéria que a gente põe no Enem Action também serve para os outros vestibulares. Exatamente. Fica a dica. Gente, fica com toda a saúde que eu estou desejando para vocês. Viu? Fica a dica.